Salve rapaziada, de boa? Pra quem não conhece, eu sou o Renan da Futs Começando mais um vídeo aí pra vocês Hoje eu tô indo conversar com o Teodoro 1 e 2 Muita gente tá perguntando o que aconteceu com eles e tal Vou perguntar, não sei se eles querem voltar Conversei com o 2 já, alguns já viram os vídeos Quem não viu, vê, que eu já postei, tá no canal E vou conversar com o 1, hoje Com o 1 e com o 2, eu falei, mandei mensagem com o 1, ele me respondeu Marquei com ele, vou conversar com ele, não sei se ele quer voltar pro canal Vou perguntar o que tá acontecendo E vou conversar com o 1 e com o 2 juntos Se ele, seu pai, quiser voltar, vai voltar conteúdo com eles aqui E é isso, eu quero dar outra oportunidade pra eles Mas vamos ver se eles vão abraçar, não adianta eu dar uma oportunidade pra eles E eles falarem, ah, beleza, eu quero Mas chegar e depois começar a fazer as coisas erradas Ou não querer, não aparecer, então é isso Beleza, acompanha aí, tô indo lá agora Encontrar com eles Então se inscreve no canal, deixa o like e acompanha o vídeo até o fim É nóis, fui Muito obrigado a todos que estão acompanhando aí, que estão apanhando Deixe seu comentário aqui, beleza É nóis, quem quiser trocar ideia comigo Saber mais sobre meus projetos, minhas coisas Me chama no WhatsApp, tô com um projeto novo da Casa Atleta também Tem vídeo lá todo dia, o link tá na descrição E aproveita e passa lá, beleza Então é isso, acompanha o vídeo, é nóis, fui Apaziada, cheguei aqui já O Dodor tá aqui, o Isaac tá ali Vou conversar com ele Mas... Tá, pentei O que tá acontecendo com você, fio? O que que tá acontecendo? Porque você tá sumido, mano Você tá diferente, você não tá mais jogando bola Não tá fazendo mais nada Oxe, eu acho que tô Tá fazendo o que? Tô jogando bola Aonde? Com quem? Tô sem chuteiro também, fio Por isso que eu não tô indo no treino Parça, parça, não é nem questão dos treinos Vem, vem aqui Vem aqui, fica sentado aqui do meu lado Mano, cê tá sumido, cê tá estranho, viado Cê tá... Não tô te vendo mais Eu vejo o Alve, o Massa, o 3 Tudo junto e é isso, sabe, zé? Só a fio Tô aqui pra falar com vocês dois Tô perguntando pro Teodoro o que tá acontecendo com ele Que ele tá sumido Ele tá sumido E você também tava É louco E aí eu quero voltar com os Teodores Igual antes E aí eu quero fazer o convite pra vocês Se você quer realmente voltar Porque, tipo, e você também, Isaac Cê tá... Tô te convidando, entendeu? E se você precisar de qualquer ajuda, parça Eu sei que cê tá Que aconteceu os problemas com você e tal Se você precisar de mim, parça Pode voltar comigo Caralho, Isaac Parça, não sei que cê cê afastou de mim, viado Sério, parça Mano, eu gosto de você pra caralho Rapaz, eu não me emocionei aqui, desculpa Gosto de você pra caralho De vocês dois, parça E, Teodoro, eu não quero que o que aconteceu com ele e com você, parça Então, presta atenção, mano Com quem que cê anda, entendeu? O que cê precisar, cê pode falar comigo, viado Isaac, se precisar de clínica, tratamento Se quiser sair desse bagulho Não sei se cê conseguiu sair Mas cê pode contar comigo, tá? Que você precisar, tipo Eu não quero cê fazendo esses bagulho, parça Que cê precisar, cê pode falar comigo, viado Cê fala, não, Ena, dá um salve, me chama É que eu não sei, mas fala Se você não conseguir falar comigo Fala com o Teodoro, pra ele falar comigo, entendeu? Eu tô aqui pra ajudar vocês E você, eu não quero que você desanda, viado Tipo, se você estiver precisando de algum bagulho Chega em mim e fala, viado Tipo, nós se afastou um pouco Porque cê sabe que tanto de mancada que cê deu comigo Tanto de chance que eu te dou Então eu tô dando a chance pra vocês dois Eu nunca cheguei a dar a chance que você Cê era suave, cê deu uma mancada só e sumiu E aí aconteceu isso que aconteceu com você Mas eu tô te dando outra oportunidade pra você também Que cê quiser, tipo, precisar de mim Fala, mano Chega em mim e fala, beleza? Pode chupar E você, mano, presta atenção Tipo assim Eu sei, não sei Acho que cê tá indo pros bair Tá indo pros bagulho Quer ir? Vai! Eu tô dando a chance pra vocês Mas presta atenção, mano Não começa a usar esses bagulho Pensa bem Porque na hora que cê tá nesses bagulho Tem vários amigos Aí agora, com o Isaac Cadê os amigos dele? Quem voltou foi eu, parça E ele fez um bagulho comigo Tipo, que me ofendeu Mas eu tô aqui, entendeu? Eu te perdoei, parça Tô aqui de coração, entendeu? Eu tô aqui Eu podia falar assim Não, deixa o Isaac pra lá Não tô nem aí Já foi Mas não Tô vendo que ele precisa de ajuda, mano Eu tô aqui Se você precisar de mim, Isaac Se quiser qualquer bagulho É a mesma coisa você, parça Bora gravar jogando Se ele tiver Eu quero gravar Vários vídeos com você Eu não vou gravar Acho que eu vou ter que sair agora Mas nós marca de gravar A gente volta, mano Se vocês quiserem Eu não vou falar Você quer voltar? Eu quero voltar Você quer voltar? Então, se quiser voltar A gente volta Entendeu? Mas eu não vou ficar De que você Marcos de gravar, tal Vocês podem me dar o toque Renan, vamos gravar tal coisa? Vamos Tipo, eu chamo vocês Se vocês, tipo Ficar se afastando Eu não vou ficar correndo atrás Igual antes Tipo, eu correr atrás de vocês E vocês não queria Então, se vocês realmente quiser, mano Falar Não, Renan Vamos Volto a gravar, tal É isso Eu aceito Agora eu não sei se vocês Por mim eu gravo de novo Com vocês, entendeu? Dou a última oportunidade Agora, se vocês não quiserem Eu não vou ficar Também Tipo, eu falei pra vocês Eu quero que você Eu falei pra você Que eu não quero Tipo, você quer sair? Sai Mas presta atenção nos bagulhos, parça Não começa a se envolver Com coisa errada, mano É Entendeu? Se você não quiser também Tipo, não é porque eu tô gravando aqui Mas se você não quiser também De boa, entendeu? Se eu estiver falando só da boca pra fora Eu não sei Mas se você quiser Eu te dou a última oportunidade Tanto de chance que eu dei Eu vi um tempo atrás Você tinha mudado Mas aí você começou a sumir de novo E eu não sei Começou a dar com as pessoas Que eu nunca vi Que eu não sei também Porque toda vez eu vi A massa, três e horas Cadê o Teodoro? Não tá Tava junto Que eu não sei quem Então não importa Quem que você anda Ou deixa de andar Eu tô aqui pra ajudar vocês O que o Isaac precisar Eu sei que ele não tá normal Mas eu sei o que aconteceu com ele E muita gente sabe Que se ele tiver com alguma coisa Tipo Falar Renan, o Isaac tá tal Precisa de alguma coisa Pode chegar e falar, parça Então eu não quero O que aconteceu com ele O que acontece com você Você viu É um exemplo, parça Pra você Entendeu? Pra você não seguir Pra não acontecer com você A não ser que você Que você quiser Se você quiser Eu não vou forçar Entendeu? Agora se você quiser voltar Se você falar Não, eu volto De boa Não, eu volto a gravar E produz conteúdo Porque tipo Os bagulho que eu te dei Os bagulho que eu te dava Você tipo Dava pros outros Não queria Sei lá o que acontecia, parça Não sei o que acontecia E é isso Se você quiser falar Qualquer bagulho Fala Não, Renan Tô sumido por causa disso Aconteceu isso Pode falar, parça Depois que eu desligar a câmera Se você quiser falar Algum bagulho Fala Tipo, eu tô aqui pra ajudar Tô te dando a última oportunidade Se você quiser Aproveita, parça Porque se você der outra mancada comigo Eu vou deixar você E já era Entendeu É isso É isso Rapaziada Esse foi o vídeo Eu vou desligar a câmera Se ele quiser falar alguma coisa pra mim Ele fala Fora das câmeras E é isso Se ele quiser voltar Ele volta Vai aparecer nos vídeos E vou tentar voltar com os três Beleza A gente produzir conteúdo aqui É isso Acompanha Se quiser falar comigo Me chama aqui no WhatsApp Se quiser alguma coisa Deixa a opinião também nos comentários E é nóis Tamo junto Se inscreve no canal Valeu Fui E é isso